Se o Estado não regulasse a energia, não teríamos um serviço barato e de qualidade. Será que essa máxima tem um resquício de verdade? Este é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Desde as grandes chuvas do verão de 2023 e 2024, houve muito debate sobre o papel das concessionárias no tocante aos prejuízos causados pelos temporais e a ação do Estado sobre o setor elétrico. Discutiu-se quase tudo, desde o ressarcimento dos clientes prejudicados até a provável reestatização do setor. Porém, não debateram o primordial, a real causa da precária situação da indústria de geração e transmissão elétrica brasileira. Para explicar tais nuances, voltemos no tempo. Mais precisamente, para a metade do século XIX. Nesse período, a segunda revolução industrial estava a todo vapor, com o surgimento e desenvolvimento de diversos setores que moldam o nosso atual cotidiano, entre elas o transporte ferroviário e a eletricidade. O primeiro foi primordial para o crescimento do setor agrícola no período, cujo carro-chefe era o café. Graças às ferrovias, diminuiu-se a perda do produto durante o trajeto e agilizou o transporte das fazendas aos portos. Isso favoreceu a expansão do mercado e a popularização do nosso querido cafezinho, que continua líder até os dias atuais. Portanto, agradeça às ferrovias brasileiras por poder tomar seu cafezinho quentinho em qualquer lugar do mundo. Com as ferrovias, vieram também a eletricidade, que contribuía para a produtividade agrícola e o maior conforto e segurança para as cidades. Este último local vivia um ao grosso da aristocracia e do empresariado brasileiro. O pontapé inicial foi em 1852, com a inauguração da primeira linha telegráfica do país entre o Palácio Imperial da Quinta da Boa Vista e o Quartel Central do Campo da Aclamação, atual Campo de Santana, no Rio de Janeiro, a antiga capital do país. Em 1857, foi a vez da primeira experiência de iluminação pública devido ao baile em homenagem ao então Imperador Dom Pedro II. Até a República Velha, o setor privado foi o principal motor para o desenvolvimento da infraestrutura elétrica, sendo responsável por diversas construções de usinas e da distribuição em centros urbanos. Por consequência, diversas indústrias se estabeleceram no país e fomentaram uma explosão tanto econômica quanto demográfica, turbinado pelo êxodo rural e pela grande leva de imigrantes vindos da Europa e Ásia. Tal cenário se manteria, até a ascensão de uma conhecida figura política que mudaria drasticamente as regras do jogo. Sim, ele, Getúlio Vargas, o fascista tão querido pela esquerda tupiriquim, conhecido pela alcunha de gordinho suicida. Graças a ele, o Estado tomou para si como o grande agente da expansão e da distribuição de luz pela nação. O primeiro pontapé foi em 1934, com a promulgação do Código de Águas, no qual a União ficou responsável pelo controle dos recursos hídricos. Como as hidrelétricas são, ainda hoje, responsáveis pela produção elétrica, foi um duro golpe para o setor privado. Em seguida, criou-se o Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica, órgão ligado à Presidência da República para regular o setor. Desde então, a infraestrutura elétrica, que era descentralizada nos principais centros urbanos, tornou-se cada vez mais centralizada graças à criação de mais estatais, como a Eletrobras, em 1962. E como o Estado estava onipresente, potencializou no setor as mazelas típicas das estatais, como as negociatas políticas, compras de equipamentos e materiais de menor qualidade, além de possíveis irregularidades que agravavam o sucateamento de tal serviço. Graças a tais decisões, ainda sofremos tal herança maldita, cuja vulnerabilidade continua real até os dias atuais. Podemos perceber isso com o apagão ocorrido em quase todos os estados em 15 de agosto de 2023. Diante da incapacidade das estatais em investirem no setor, o então presidente Collor cria, em 1990, o Programa Nacional de Desestatização, objetivando a retirada da responsabilidade da União em diversos ramos econômicos, dentre elas, o setor elétrico. No governo FHC, houve a implementação do regime de concessão para a prestação de serviços públicos e a criação da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, que controla e regula o setor, e do Operador Nacional do Sistema Elétrico, o ANS, gerente do Sistema Integrado Elétrico Nacional. Apesar do controle da infraestrutura e da distribuição continuar nas mãos do Estado, certamente possibilitou maiores investimentos e, por consequência, maior eficiência, pois a maioria das amarras existentes nas estatais não existem mais. De volta à atualidade, há a possibilidade da ENEL, concessionária de energia elétrica da região metropolitana de São Paulo, ter a concessão cassada pela ANEEL por não cumprimento das regras técnicas operacionais e financeiras para continuar com a prestação de serviço. Logo, o contrato sofrerá caducidade e a área de abrangência será licitada novamente. Se fosse só isso, estaria dentro da normalidade, afinal, o processo ocorre segundo a legalidade. Portanto, o buraco é bem, mas bem mais fundo. Segundo a G1, há um racho interno de cunho político na agência reguladora. Em 2 de abril, Elvio Guerra, Fernando Mosna e Ricardo Tille, diretores da ANEEL, queixaram-se das declarações do diretor-geral, Sandoval Feitosa, sobre o congelamento das tarifas no Amapá. Segundo eles, tais medidas trazem insegurança jurídica e regulatória ao setor. Feitosa, ligado ao senador Ciro Nogueira, do PP, e Mosna, relacionado com o senador Marcos Rogério, do PL, disputam entre si o cargo-mor da autarquia. Os dois têm obtido apoios apertados cujos placares das decisões se resultam, na maioria, em três contra dois. Diante de tal caos, representantes do setor elétrico se queixam que tal ambiente atrapalha o andamento de processos importantes. Enfim, diante de tal imbróglio, quem sofre mais é o consumidor, que por não ter outro meio viável de obter uma eletricidade barata, confiável e de qualidade, é refém de desnecessárias disputas entre facções da quadrilha estatal. Isso é uma realidade semelhante aos indivíduos sob julgo de máfias ou milícias, nos quais sofrem graves represálias caso não paguem determinadas taxas em dia. Aliás, o Estado é o maior das máfias. Se o setor elétrico brasileiro se livrasse das amarras da Aniel e fosse regulado apenas pelo livre mercado, os serviços seriam mais baratos e de melhor qualidade, não devido à benevolência das companhias, mas pela livre concorrência. Afinal, ninguém quer ficar para trás de um concorrente que ofereça um serviço melhor e com menor custo para o cliente. Além disso, atualmente, existem soluções muito mais descentralizadas. As placas solares que hoje forram os telhados de milhares de casas pelo Brasil podem ser microgeradoras de energia, na qual o excesso pode ser vendido para as casas próximas, diminuindo assim o custo e a perda pela transmissão. Isso poderia ser feito se houvesse um sistema simples de compra e venda de energia, o que provavelmente irá acontecer caso haja a descentralização e desregulamentação deste setor tão importante para a nossa vida cotidiana. Entretanto, há alguns que argumentam do tal monopólio natural de certos setores, no qual inclui o de energia elétrica. Porém, eles esquecem que o nosso setor de telecomunicações, apesar de também ser altamente regulado, quebrou o tal paradigma. Em várias regiões, desde as metrópoles até os rincões mais esquecidos, há diversas empresas de pequeno porte que derrubam as grandes campeãs nacionais e, por serem mais próximos da livre concorrência, são mais competitivas devido ao preço, à agilidade no atendimento ao cliente e na melhor qualidade do serviço. E se os cabos ADSL e as fibra óticas não conseguirem alcançar regiões inóspitas, não se preocupe. O livre mercado irá fornecer novos meios para atender à demanda dos insaciáveis clientes. Veja a tão perseguida e aclamada Starlink de Elon Musk, na qual oferece uma enorme porta de entrada ao mundo das novidades e conhecimentos para milhões de ribeirinhos antes isolados do mundo externo. Enfim, a grande salvação está no mercado, no qual se cria novas soluções para atender o principal agente, o consumidor, e não as mil e uma soluções que o Estado oferece, que, no fim, são somente pastéis de vento. Somente com as tecnologias descentralizadas e distribuídas, o PNA, as trocas voluntárias e o livre mercado, conseguiremos nos livrar das amarras dos burocratas e a tal fome gerada grande elite socialista. Pode não ser agora, mas esta será a realidade daqui a algumas décadas. Portanto, preparem-se, pois o One Capistão vem aí. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi escrito por a Fantástica Fábrica de Notícias, revisado e narrado por Coreia Kumká. Esse é um canal colaborativo. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Basta se cadastrar no site visãolibertaria.com e enviar seus artigos por lá. Não deixe de se inscrever no canal e clicar no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima, fiquem com Deus e tchau, obrigado!